Em caso de acidente de trânsito, de quem é a responsabilidade em caso de colisão na traseira? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que é dever do condutor manter o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A lei também impõe que é dever do condutor guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. A obrigação de quem dirige atrás é observar a distância de segurança em relação ao veículo da frente, de forma que, se este parar, o de trás possa ter tempo para parar em segurança. Assim, se houver colisão na traseira, presume-se até prova em contrário que a responsabilidade pela reparação dos danos é de quem bateu na traseira. Em qualquer situação, se você se envolver em algum acidente de trânsito e precisar cobrar ou se defender de alguma cobrança, a Defensoria Pública poderá auxiliar você.